Fala meu povo, eu sou Sérgio Duarte do Esporte Total News Aqui você encontra tudo fresquinho pra você em primeira mão Vamos falar de campeonato brasileiro, quarta rodada, começa amanhã Final de semana cheio, viu gente? Vamos embora, vamos lá gente Jogos de amanhã, Cluzeiro e Santos, tá? Jogam às 16 horas O Cluzeiro é o sexto colocado e joga com o Santos Com o Santos, Futebol Clube, time do Rei Pelé, décimo primeiro colocado O Fluminense joga no Maracanã, Fluminense é o quinto colocado e joga contra o Vasco da Gama Um clássico carioca, o Vasco é o nono colocado da competição Esse jogo será às 21 horas, tá? Já no domingo teremos América, que é o lanterna do campeonato, vigésimo colocado Joga com o Cuiabá, o décimo oitavo colocado Às 11 horas esse jogo, hein gente? Em Minas Gerais Já o Bahia, falando da terrinha, é o décimo quinto Joga contra o Curitiba, décimo nono O jogo será às 16 horas, tá? São Paulo Futebol Clube joga no Morumbi O Tricolor Paulista é o oitavo colocado e joga com o Internacional de Porto Alegre De Mano Menezes, o quarto colocado da competição Esse jogo será às 16 horas, é um jogaço de bola Time do Dorival Júnior contra o time do Mano Menezes, casa cheia no Morumbi, tá? Vamos lá, Tricolor Atlético Paranaense, décimo quarto colocado, joga contra o Flamengo Décimo terceiro colocado Esse jogo será no Paraná às 16 horas O Flamengo precisa acordar no campeonato Tá dormindo, São Paulo ele tá tendo muito trabalho na formatação da equipe Pra dar um direcionamento a essa equipe do Flamengo Que tá oscilando muito no campeonato, tá bom? O Grêmio joga contra o Bragantino O jogo será no Olímpico, o Grêmio é o sétimo colocado Joga contra o Bragantino, que é o décimo segundo colocado O jogo será às 18h30 no estádio Olímpico O Botafogo é o líder do campeonato É o primeiro do campeonato, tá gente? Joga contra o Atlético Mineiro, décimo colocado, tá? O jogo será no Maracanã Às 18h30, casa cheia para o Botafogo do Rio, tá bom? Já o Goiás, que vem fazendo um belíssimo campeonato Na Sul-Americana É o décimo sexto colocado Pega o terceiro colocado do Brasileirão 2023, Série A O Palmeiras, tá? Diabel Ferreira e Leila Pereira, tá bom? O jogo será às 18h30 O jogo será em Goiânia, tá? Já na segunda-feira tem um único jogo Pra finalizar a quarta rodada do Brasileirão Corinthians, décimo sétimo colocado Pega o segundo colocado do campeonato O Fortaleza do Voivoda, que vem fazendo uma excelente competição Tanto na Sul-Americana, como também na Copa do Brasil E no campeonato brasileiro O Luxemburgo terá muito trabalho para colocar Uma equipe vencedora dentro de campo amanhã na Neoquímica Arena, tá? O Luxemburgo que assumiu o Corinthians e está tendo muito trabalho Dentro do Timão, tá? Esses são os jogos deste final de semana, tá? Agora vamos para a classificação do campeonato até o momento Lembrando que essa classificação não está contando a quarta rodada Deste final de semana, tá, pessoal? Então preste atenção O primeiro lugar é o Botafogo com nove pontos O segundo é o Fortaleza com sete O terceiro é o Palmeiras com sete O quarto é o Inter de Mano Menezes com sete pontos também O quinto é o Fluminense com seis pontos O sexto é o Cruzeiro também com seis pontos O sétimo é o Grêmio também com seis pontos, né? O Grêmio de Renato Gaúcho O oitavo é o Tricolor Paulista do São Paulo com quatro pontos Tricolor de Mano Menezes Desculpa, de Dorival Júnior, tá? Mano Menezes é do Internacional O nono é o Vasco da Gama com quatro pontos, tá? O Atlético Mineiro também tem quatro pontos O Santos do Rei Pelé também tem quatro pontos O décimo O décimo segundo é o Bragantino Lembrando que o Santos é o décimo primeiro, tá, gente? Eu esqueci de falar que vocês me perdoem, tá bom? O décimo segundo é o Bragantino com quatro pontos O décimo terceiro é o Flamengo com três pontos Acendendo a luzinha vermelha Que o Flamengo não vem pegando cancha nesse campeonato E já faz um tempo que o Flamengo vem mal São Paulo tendo muito trabalho Para a formatação dessa equipe Colocar eles nos eixos, né? Esses jogadores Que acham que não estão querendo muita coisa com o Flamengo, não, tá? A torcida do Flamengo está sofrendo, tá? O décimo quarto é o Atlético Paranaense com três pontos O décimo quinto é o Bahia City Com três pontos, tá? O décimo sexto é o Goiás com três pontos O décimo sétimo O Corinthians É o primeiro da zona de rebaixamento É o Coringão, tá? É... O décimo oitavo O Cuiabá, tá? O décimo nono O Curitiba E o Lanterna É o América de Wagner Mancini O América Mineiro Que costuma dar trabalho no campeonato Mas Nesse início de campeonato Está deixando muito A desejar, tá bom? Esses foram Foram Serão os jogos de final de semana E essa é a classificação Até o momento, tá? Na terça-feira Eu volto com vocês aqui Para trazer uma nova atualização Da classificação do campeonato brasileiro E aqui Vocês têm tudo Fresquinho para vocês Me sigam Lá na plataforma Do TikTok Também do Quai, tá? Gente, eu tô lá Sérgio Duarte Notícia Esporte Total E aqui no YouTube Sérgio Duarte Esporte Total News Tudo Fresquinho para vocês aqui Tá bom? Saudações Vamos lá Me sigam Deixem o like Curtam, comentem, compartilhem Vamos embora, tá, gente? Vamos crescer juntos aqui na plataforma Saudações É isso